Bom, rapaziada, é o seguinte, eu tô abrindo esse vídeo, que hoje o vídeo é polêmico. Renato vai me passar uma missão, fazia tempo, né? Porque eu vacilei na primeira missão e agora o Renato vai me passar outra. E o Bruno vacilou, né? O Bruno vacilou também. Sabe por que ele vacilou? Não. Não sabe? Não. Nada? Nada. Um dia eu te conto. Vacilou feio. Obrigado. Seguinte, quero que você leva a quarta caixa, a última caixa, a caixa mais importante para o ano. Hoje é a última? Hoje é a última. É a última, porque sábado agora eu e ele, mas não falo de gatos, porque ele vai estar na passageira dentro da caixa. Tá, mas tem isso? Já tem. Quase. Foi gastado quase 20 mil reais, eu posso falar o preço, só de passageira, pra mim e pra ele. Primeira classe. Só pra ela ver. É, primeira classe que eu falei, executivo ali na frente. Não, só não, né? Vai buscar o carro, eu e ele. Ah, já vai vindo o carro? É. E é o seguinte, a caixa de vidro, então mano, toma cuidado, que é uma caixa muito bonita, que me custou muito caro. Só a caixa me custou, mano. 3 mil reais, só a caixa. Só entrega lá pra ele, bonitinho, tudo certinho. Eu vou deixar você acompanhar. Vou ficar lá? Não pode bater ela na mão, eu posso rasgar a passagem aérea dele, posso rasgar tudo. Se alguém ajudar, ah, qual é o teu número? Ou eu, eu, eu vou... Ah, se você vai, você vai lá, Denise, eu vim. Sim, eu não. Você vê que você é um próprio número 2 aqui. Não, deixa ele. Ele se vira, eu só vou entregar. Fica um pouquinho vazio. Fechou. Pode confiar, agora eu não vou errar nessa. Tá. Não vou decepcionar. Vamos lá, vamos lá agora. Vamos lá buscar, galera, vamos comigo. A gente vai lá buscar a quarta caixa, a última caixa e em seguida eles vão viajar e já vai vir o carro novo. Então agora é o momento crucial. Pode falar um pouquinho, tá? Pode falar um pouquinho. É, quero ver a real. É, na verdade eu queria ver ali o que tem dentro mesmo ali. Você já falou pra mim, mas eu queria ver, tá ligado? Não, mas tem várias coisas dentro, mano. É? Tem várias coisas dentro. Tem coisas... Vou dar um spoiler aqui, porque quando sair esse vídeo já saiu a hora dele, mas eu fiquei peças de carro dentro, né? Peças de carro dentro do carro que é o carro mesmo e as passagens aéreas. E ele tava com medo de ir no meu avião, né? Ia no meu avião. Ele ia, ele tava com medo. Aí ele fez eu comprar, vai ser uma bala, velho, de verdade. Ele falou que tava com medo, só que assim, por essas peças ele vai poder deduzir o carro? Ele já sabe qual carro é, na verdade, mas ele vai, tipo, ter agora uma peça do carro, velho. Caralho, vamos lá. Tipo, ele vai dar pra deduzir sim, tipo, agora ele vai falar, é esse carro mesmo. Vai ter certeza agora. É. E o Aruan, o Aruan, querendo ou não, ele foi nossa lenda, nossa, ele ficou em choque, né, Lohan? É. Com a grana linda lá em cima e o que você fez, eu acho muito massa, Lohan. A galera acompanha a live, 18 mil pessoas, eu acompanho a live do começo, eu vou lá buscar a caixa. Valeu aí. Tem que confiar. Lohan, pode confiar agora. Vamos lá, Lohan? Vamos lá. Partiu? Partiu. Rapaziada, acabamos de chegar aqui na casa, eu vou botar a senha aqui, ó. Isso aqui, ó. Ele falou que a caixa tá aqui. Vamos ver. Nossa, que bagunça. Tá mesmo, hein? Olha, foi pesada pra boa ali, olha isso aqui. Nossa, que caixa top isso aqui, hein? Vamos levar pro Aruan? Vamos levar? Partiu. Levar pro Aruan agora essa caixa, que é a última das caixas, né, que nem o Renato falou ali. Pra quem não sabe, eu participei numa live do Aruan, né, a gente foi atrás das caixas, a gente foi na lenda do hospital, achamos uma caixa, fomos na criatura, não encontramos nada, voltamos no velho satânico e achamos mais uma caixa. Aonde levou ele ganhar essa caixa aqui do Renato. Então, eu acho que eu vou ficar um pouquinho mais, o Renato liberou lá, né, pra eu ficar um pouquinho mais pra pegar a reação dele. E galera, é o seguinte, vou falar a real pra vocês. Antes de nós ir lá pro Aruan, o Renato mandou eu botar mais dois cadeados, que eu não sei qual é, não sei qual é a senha, quer dizer, eu sei, né, porque eu tô vendo agora, mas o Aruan não sabe, então eu vou botar agora o cadeado aqui, ó. Olha quem é, aqui, aqui, né? Deixa eu ver se vai, né? Ele não aperta? Cara, aí, agora foi, ó. Embaralhando aqui, tá vendo? E a gente vai botar mais um cadeado, o Renato pediu, aqui na parte de trás. Ó. Tá aqui. Vai ser três cadeados? Dois. Partiu, vamos lá, para uma. Partiu, vamos lá, para uma. Bora lá, vem comigo, vem comigo. O tamanho. Bora. Vou deixar aqui a salada também. Ih. Rapaziada, vai pro carro agora. Tá pesado isso aí, né, mamãe? Nilson, vai atrás agora e você vai cuidando dessa caixa pra mim. Como a tua vida. Vai cuidar dessa caixa? Vou. Então, beleza. Mano, não pode quebrar. Chega lá quebrado, lascou. Meu Deus do céu. Fechou. Pesado, mamãe? Ui, medo de quebrar. Rapaziada, é isso aí. Então, a gente vai agora lá pro Aruan Félix. Ele deve estar esperando. Já deve começar a live dele, né? E a gente vai levar essa caixa, que é a última das quatro caixas, lá pra ele. Partiu. Rapaziada, estamos chegando no Aruan. A gente já está chegando aqui no Aruan. Não sei se o Aruan... Ele vai liberar nós, né? Não temos treta com o Aruan, tá ligado, mano? Nós estamos ajudando. Está esperando a caixa. A caixa está aqui atrás. O Nil está fazendo a segurança da caixa. Agora a gente está indo no Aruan. Eu achei que o condomínio... Estou indo ali na casa do Aruan. O povo está falando com a segurança ali. O bagulho que era... Eu não vou filmar a frente. Desculpa, eu não entendi. É chique. É lomba. Nós vamos passar um contato com o Aruan. O Aruan vai liberar nós, que nós estamos com essa caixa. Lembrando que o Renato falou que a gente pode ficar um pouco ali. Sorte, o Aruan, que nós paramos e já fizemos um lanche, né, o Lomba? Aham. Eu comi... Quantos espetinhos você comeu? Três. Eu comi três. O Nil comeu quantos? Três, três assim, de carne. Mas eu comi um de... Eu também. Três de carne e um de... Quatro. Quanto o Nil comeu? Seis. Sete. 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 Para de inventar, lorota. Eu lembro que você comeu sete, cara. Você não vai emagrecer nunca, né? Ué, como não? E passou o cara puxando uma vaca na rua e já tá louco pra pegar uma vaca. Ele falou tão docinho. Eu sou chocotronco. Eu também gosto de chocolatinho de pão. Eu comi. Eu gosto, mano. Mas eu comi doce. Agora o Aruan tá em live. Ela não tá conseguindo contatar aí. Mas ela vai ligar agora. Vamos ver o que vai dar. Até a porteira sabe que tá em live, né? É. Olha, eles acompanham. Tudo de bandidinho. O pessoal já liberou aqui o portão. Já estamos entrando. Condomínio aqui, ó. Nunca veio aqui, né, o Lóis? Nunca. Nunca. Você nem passa no portão. A língua que tá muito grande. Com essa cara de bandidos. Vamos chegar. A casa do Aruan é a última da rua. Ele já deve tá bem louco na live. Eu vou falar pra você. Ele tá achando que ele vai virar um elite. Só tá achando. Ele não tem perfil. Provavelmente ele já deve... Já tá esperando nós, né? Porque ele tá esperando a caixa. E a porteira já avisou. Então eu vou descer do carro agora e vamos fazer a entrega dessa caixa. Ó, o combo vai pegar a caixa ali. A caixa é pesada, mano. A caixa é pesada. A caixa é bastante pesada, mano. A caixa é muito pesada, mano. Eu tenho que tomar um cuidado... Ela quebra, né? É vidro. Tudo espelhado. Ó, quebrado ali. Ali. Como é que você tá, pai? Tá com saudade de mim? O que é, pai? Pai, céu. Mas é bravo. Tamo junto, velho. Ó, trouxe uma caixa pra você. Mano, é muito pesada. Já vê o lugar que você quer que coloque. Sério? É muito pesada, mano. Não, coloca aqui em cima. Meu Deus. Muito pesada mesmo. É. Oi, pessoal. É, pra ligar pro Renato. Pra ligar pro Renato. Ligar pro Renato. Hoje ele deixou ficar um golinho aqui, tá? Ah, deixou? Coisa boa. Tá bom. Rapaziada. Essa caixa é muito nervosa, mano. Cara, gente, mano, eu queria agradecer demais você e o outro. Não, tamo junto. Você e o outro. Tamo junto. Mano, fica aqui o golinho. Mas você gostou da experiência? Olha, gente. Mano, um monstro, um monstro de março. Foi muito forte. Nossa senhora. Experiência foi baixa, galera. Tá. Tá. Fala, rapaziada. Como é que você tá, mano? Seguinte, eu vim trazer novidades pra deixar seu dia ainda melhor. Porque a gente tá falando da JohnBet, a melhor e maior plataforma de entretenimento que há no mercado, rapaziada. E lembrando vocês que é só pra maior de 18 anos, tá bom? Use meu cupom, meu código que está aparecendo aqui abaixo. Se usando meu cupom, você vai poder estar ganhando um bônus de boas-vindas de até mil reais ou mais 40 rodadas grátis em qualquer um dos jogos originais aqui da JohnBet, mano. Mas pra você ganhar esse bônus e ficar por dentro de tudo, não esqueça de cumprir o rollover de 35X, tá bom? Isso é muito importante, tá bom, rapaziada? E, ó, responsabilidade e consciência sempre. Jogue sempre com responsabilidade e consciência, porque assim como você pode ganhar, você também pode perder. Então, jogue com responsabilidade. Vem comigo aqui pra minha conta real. Já tô na minha conta real aqui, papai, ó. Tô com sete mil reais aqui. Tô legal e é o seguinte, vou mostrar uma outra novidade que tem pra vocês aqui, ó, botãozinho verde aqui, ó, lá do direito. Clicou aqui, a JohnBet conseguiu pra nós o valor mínimo de depósito de apenas 20 reais. Todas as suas ações aqui de depósito, de saque, eu super sugiro pra vocês o PIX, tá bom? E, ó, lembrando mais uma coisa a vocês, família. Se você indicar com o seu link um amigo, uma namorada, o seu primo, alguém que você indique aí, essa pessoa colocando no primeiro depósito 50 reais, você ganha 20, mano. Isso é muito bom pra você e pra pessoa também. Então, aqui, ó, vamos de crash hoje, ó, o crash já tá aqui. Como funciona o crash, botão? O crash é esse gráfico aqui, ó, que ele já vai subindo, subindo, subindo. A única coisa que você tem que fazer é retirar sua grana antes desse gráfico crashar, ou seja, estourar, tá bom? Rapaziada, botei 2 mil reais aqui, ó, já vai começar a subir, ó. Comecei a subir o gráfico, ó. Deixa eu subir, botei 2 mil. Aqui na barrinha verde você vai ver o seu lucro. Quando estiver bom pra você, é só você sair. Deixa eu subir, ó. Botei 2 mil reais, deixa eu subir. Vai, sobe mais, sobe mais gráfico, mais. Ó, mano, eu acabei de dobrar aqui. Eu vou sair agora, ó. Eu acabei de dobrar, ó. Vou sair. Ó, eu fiz 2.4x. Fiz 4.800 reais e a grana já subiu lá pra cima, ó. A grana já tá lá em cima, rapaziada. E agora eu vou apresentar pra vocês o Double, aqui, ó. O Double é um sistema de roletas, família. Onde que o verde e o cinza pagam duas vezes mais e o branco ele paga 14 vezes mais, mano. Ó, rapaziada, vou botar milão aqui, tá? Vou botar milão aqui, ó. E nós já estamos na próxima rodada, tá? Já estamos nessa próxima rodada. Então vamos lá. Lembrando que o verde e o cinza pagam duas vezes mais. O branco paga 14 vezes mais. Sistema de roleta e de cores. Aqui na John Bet, o Double, bem top. Vamos cinza, 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 cinza. Por exemplo, cinza, papai. Cinza, cinza. 14 cinza, mano. Olha só, eu falei pra vocês. E a grana já vai subir lá em cima, ó. A grana lá em cima, ó. Falei pra vocês. Rapaziada, lembrando mais uma vez vocês. Somente pra maior de 18 anos. Jogue sempre com muita responsabilidade. Lembrando que aqui na John Bet tem suporte 24 horas por dia. Ou seja, qualquer horário, qualquer momento do seu dia. Deu qualquer problema, reporta que eles vão resolver na mesma hora. Todas suas ações aqui via Pix, tá bom? Lembrando mais uma vez. Indique a sua namorada pra ganhar aquele bônus top, tá bom? E use o meu cupom. Não esqueça. Dá aqui, ó. Use o meu cupom. Tá me ajudando e eu também vou te ajudar pra você pegar aquele bônus. Fechou? Então é isso aí, rapaziada. A gente se vê lá nos jogos da John Bet. Tamo junto. E essa é a caixa, mano. Não me pergunte o que tem. Eu não posso te falar nada. Não posso fazer nada. Mas você sabe alguma coisa? Não, mano. O que eu sei é que ele mandou eu te entregar. E é o seguinte. Eu acho que são duas. Duas de segredo. E duas... Sem segredo. Duas. Só isso que eu sei. Agora é o C. Tem uma aqui de numeral. E as outras duas... Tá, saquei. Caramba, tem um ferro aqui colado, colado. Mas você é mentira. Você pese uns 40 quilos. Que não, né? Pese a 40 quilos. Deixa eu colocar aí. Se quiser tentar, só levantar pra você ver. Mas pega por aqui? Não pode. Vocês não estão ligados. Eu vou mostrar pra vocês. Nossa! Ô louco! Olha, eu vou mostrar aqui. Que isso? O Renato acabou de me mandar mensagem. Já, o Renato acabou de me mandar mensagem. Pra mim, não mexer em nada. Eu posso ficar. E ele tá de olho na live. Deixa eu pegar o outro celular aí, então, pra... Mano, deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Se você tem esse celular aí, pra quê? Mano, é... Aí. Ô, Boto, deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Deixa eu pegar o outro celular aí. Pra quê? Quem não recebe ligação, não recebe mensagem. Ele fala que eu tenho o telefone pra quem não recebe ligação, não recebe mensagem. Ele tá meio no meu dente. Enfeite, qualquer exemplo. Nossa, mas o Renato, ultimamente, galera, eu já respondi o que eu falo, né? Não, sabe o que que é engraçado? Você tem que ligar pra ele, tá? Não, eu vou ligar. Calma aí, Renato. Calma aí, Renato. Eu ainda não vou ligar agora, não. Sabe o que que é engraçado? Diz ele que essa aqui é a quarta caixa. Certo. Você sabe que essa aqui é a sétima, né? É, porque eu contei as outras caixinhas. Quer ir lá ver no quarto? Não, eu contei. Tá todas lá no quarto. Olha isso aqui. Mano, olha quantas caixinhas tem. Eu vou te dizer, eu acho que a minha preferida foi essa aqui, ó. Essa aqui eu acho que ficou muito bem trabalhada. Só que o que manda é o conteúdo, né? Então, tipo assim, eu não sei o que tem dentro daquela lá. Dessa aqui, o que que veio dentro? Essa aqui tinha um anagrama também, formava um nome. Sim. Umas palavrinhas e era o criador do Mustang. Olha só. Então, tipo, cada um tem um conteúdo, né? Sim. Só que se for pra contar, quantas caixinhas tem ali dentro, mano? Não, essa aqui tem um monte aqui. Essa aqui, eu sei lá. Mas, cara, é a sétima caixa, viu, Renato? Não é a quarta caixa, não. Isso aqui não vai demorar muito pra você. As caixinhas serão convidadas pra você, por exemplo? Ah, eu não sei o que ele vai fazer, né? Não, é com duas caixas. Nossa, dá pra fazer um... Mercado Livre. Uma decoração? Nossa, tem que ir? Não, eu não lembro, cara. Olha, esse aqui é diferente. Ah, meu Deus, o Renato tá mandando essa ódio aqui. Ah, deixa eu ver aqui, peraí. Ele mandou tirar o adesivo verde. Oxe, mas... Mano, o Renato, eu acho que ele vai estar nos jogos mortais. Ele vai falando, faz isso. Cara, eu fico com medo de ficar muito mercê do Renato, sabe? Porque a cabeça dele não bate bem. Ah, entendi. Ele falou que essa parte de baixo não faz parte da caixa. É que como ele fez rápido, era só pra colar, mas já tá suave. Fez pela metade, né? Não, é. Eu acho que ele fez muito rápido, eu acho, isso aí. Entendi. Né, top. A parte de baixo dele vai embora, tá? De espelho pra mim. Tá, eu ainda ligo pra ele? É pra ligar pra ele. É pra ligar pra ele? Ligar pro bicho. Deixa eu perguntar, deixa eu perguntar primeiro pro chat aqui, que o chat... E aí, chat, o que vocês acham que tem nessa caixa aqui? É, tipo, a expectativa, né? O que que seria, mano? Ela parece um filme bombar. Ixi, ó o homem já ligando. Ele tá ligando? Ele tá. Ele já ligando. Fala, Ren. Olá. Olá. Tudo bem? Tudo bom e você? Como é que você tá? Tá bem? Tá rouco, pelo jeito. Tô, tô preparado, né? Tô muito preparado. Mas não é quarta, é a sétima, né? Na verdade, é a quarta caixa. Essa é a verdadeira caixa. Nessa caixa está o seu passaporte. Não vai sair do país? Não vai sair do país? Não vai sair do país, mas você vai entender. Você tá tudo dentro dela. Comece agora. Os dois estadiados de códigos você vai ter que adivinhar. Eu não vou te dar os códigos de jeito nenhum. Então comece agora. Aham. Os outros dois cadeados normais, você vai ter que usar aquela serrinha de mão pra cortar os dois. Você vai lidar, senhor? Alguma dúvida? Nenhuma dúvida. Entendi. Aquela serrinha lá que a gente... que você tinha mandado pra mim, né? Isso. O puto, nem o lobo, nem quem tiver reunião ou alguma coisa, ninguém pode tocar na caixa não sei de você. Somente você pode saber. Entendi. Entendi. Ok. Tá bom. Ok. Só isso? Eu também deixei uma lembrancinha pra você. Se você conseguir abrir a caixa, são quatro presentes que você pode escolher o chat. Enfim, você vai entender. Quatro presentes pro chat? Quatro chat. Igual foi mil reais. Tá bom. Tá bom. Tô esperando. Nossa, por favor, você só fazer muito exercício. Nós também merecemos a gestão, né? Não, tá bom, tá bom, tá bom. Ele já tá com 12 mil ao vivo. Não, pô. Vixe, desliga na cara. Nossa. Olha, olha o cara. Depois ele reclama da gente. Nossa senhora. Nossa senhora. Que inarquia, hein? Mano, o Renato falou que podia ser um passaporte, né? É um negocinho, né? Será que não dá tipo... Passaporte? Isso aí de Brasil? Não, mas... Eu acho que é um passaporte do Beto Carreiro. Beto Carreiro. Ou pra outra... Outro plano, né? Essa caixa tá meio pesada, né, mano? Caramba, é muito difícil. Vixe. Eu tô vendo que ela se move. É, não. Agora pode tirar isso. Isso aqui é só a base, ele falou. Não é? Rapaziada, o Arunan, ele tá no último cadeado da quarta casa. Caixa misteriosa. Pra descobrir mesmo o enigma de tudo, entendeu? O Renato prometeu que seria a última caixa. Ela está aqui, ele tá no último cadeado. Então quando ele abrir, eu volto com vocês. Que nós estamos vivos aqui, vai demorar. 4, 5, 8, será? Quem falou 4, 5, 8? O pessoal ali do chato, moleque. Abriu, ó, rapaziada. Seguinte, mano, acabou de abrir o último cadeado dessa caixa misteriosa número 4, mano. Meu Deus do céu. Eu quero saber, você quer saber o que tem dentro? Quer saber? Não imagina? Não. Não, imagina alguma coisa? Mano, o vídeo do Renato também não imagina. Mas eu também tô curioso. Tá bom. Qual é a cara? Nossa, mano. Cara, é desafiador. Só que, ó, o último número aqui. Oitocentos e um. Nossa. Oitocentos e um é o número. Quer você fazer as ondas? Como é que abre? Eu não posso tocar nela, mano. Você vai perder o bagulho. Eu vou segurar a live pra você. Você quer? Como é que... Deixa eu ver. Ô, deixa o like aí, hein, molecada. É. Vamos pegar 12 mil likes aí, vamos. Mano, eu não filmei lá dentro ainda. Eu vou ficar aqui, ó. Nossa, mano. Que negócio pesado. Eu não filmei lá dentro. Deixa a live. Deixa a live ver primeiro. Eu não vou ver. Entendi. Bom que a gente tá todo mundo vendo ali. Eu tô achando que a caixa é mais cara do que o presente. É do presente, hein. Tá preparado? Mano, eu nasci pronto, né? Ele falou que é um passaporte, né? Ele falou que é um passaporte. Tá vendo aí a live, Renato? Tá gostando, né, seu safado? A bebida já não é. É. Deve estar até agora aí fazendo porra nenhuma enquanto a gente tá aqui. Ah, tá no meio churrasco, sabe? É. E com um monte de jeito em roda, fazendo assim. É. Fazendo não sei o que. É, velho. Tá lá babando na huracão lá do Diego, né? Que filha da puta! Chupa FBI é guerra! É guerra? Ah, mano. É sacanagem, viado. Mentira, né? Tem gente molhando. O que foi, cara? Olha que desgraçado. Olha esse rato, hein? Olha, viado, viagem de graça. Viado, viagem de graça. Ah, não, viagem de graça aí. Mano, ele te deu o troco, se for ver. Você levou um beijo no aniversário dele? Mas, mano, eu odeio um, caralho. Vai, Renato, caramba! Fala comigo, seu filha da puta! Não é possível, eu vou ligar de novo pra ele. Mano. Isso aqui, ó. Ô, eu não acredito que você fez eu fazer, mano. Tu fez eu ir na porra das... Ô, Renato! Ô, Renato! Que isso? É guerra, irmão. É guerra. Essa é a tua palavra, então? É guerra, irmão. Ah, então tá bom. Tu fez eu ir nas lendas. Fez eu abrir um monte de cadeado. É guerra. Beleza. É isso, então? É guerra. E os inscritos também vão pagar o pato nessa. Então é guerra, mas dessa vez é eu que vou desligar na tua cara, seu safado. Não vai ser você, não. Como é que é possível isso, cara? Viado, você vai pro lado bom, mano. Que lado bom? Aqui, ó, dá pra você brincar que não é que eu vou... Ah, pára, pára, mano. Tá, ó. Tá, ó, pára. Ah, pára. Tá, ó, de ruim, cara. Não, 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 não. Cara, eu juro, eu imaginava qualquer coisa a menos isso. Olha o que tu vai falar, tá? Agora fudeu. Converso numa boa. Alô? Amanhã, Boba São Paulo, vou buscar meu carro, você não vai ficar sabendo. Eu te enganei, te contornei, te enrolei, fui pra tudo que é campo, porque never forget, nunca vou esquecer. Você já fez, você já foi uma pedra no meu sapato, mas não vai ser mais. Não tem problema, amanhã eu pego um avião, eu vou também. Não vai, só lá e não cheguei no hospital abandonado, imagina, no avião. Não, eu pego um avião, eu vou, eu sei aonde que é. Você falou que é São Paulo, a gente vai atrás. É mais fácil você assistir o vídeo. Assiste o vídeo, reage, vou mostrar o carro, vou, vai ter uma live no meu canal. Não vou mais assistir vídeo porra nenhuma. Não quero, Renato. Você brincou com a gente. Desculpa, cara. Desculpa o quê, mano? Eu comecei a gostar de você no meio do projeto, mas quando eu fiz, eu falo com raiva de você. Que papo é esse de gostar? Eu não quero saber de gostar, a gente quer saber do carro. Eu acabei gostando de você no meio do projeto, mas o plano sempre foi esse desde o início, cara. Desculpa. Não, Renato. Para, velho. Sério, mãe. É, mãe. Desculpa, você não vai poder ir junto, mano. Peço surpresa, aí você vai vazar. Antes do, se eu mostrar o carro para o oceano, você vai vazar, eu sei. Desicidade de vocês, pessoal. Não é muito possível, não tem o Brasil. Agora faz sentido porque o Maresi pegou e falou que estava indo para São Paulo amanhã. Exatamente, meu amigo. Não dá para conferir no FBI, mano. Desculpa, Aron. Não, tá bom. Tá bom, Renato. Nossa, que raiva de você, Renato. Não, é essa raiva que eu quero. Assista meu vídeo. Assista meu vídeo com gosto. E renda com o jogo, meu irmão. Que jogo? Não, é um jogo que dá licença. Mas mais? Assista meu vídeo. Cara, eu vou... Nossa, esse carro, você vai ver o que eu vou fazer com esse carro. Nossa, Renato, eu quero muito que você se foda, mano. De verdade. Cara, eu quero... Eu quero que você vá para puta que pariu, mano. Cara, eu... Não, porque eu te juro. Não, mano. Não sempre foi esse. Não. Mas não fazia isso, cara. Você implorou para o Boto? Fazia o quê? É guerra, mano. Não pode estudar o FBI, mano. Eu não fiz nada. Mano, tá, cara, mas... Velho, eu amo a tua mãe, mas você é um desgraçado, mano. Meu Deus do céu, você é um... Nossa, que filha da... Desculpa, mano. Eu não lembro desse tempo para isso, mano. Você não fez isso, Renato, sério. Fiz, mano. Você não fez. Fiz. E amanhã cedo eu pego o meu voo. Não, mano. Não. Não. Não vai. Não vai, não. Não vou. Não é possível. Ah, eu devia ter perguntado um negócio proibido. Estava rolando churrasco, meu Deus. Exato. Mas o que eu pude fazer para te ajudar, eu te ajudei. Não acredito nisso. Que filha da puta, eu não acredito nisso. O gato, na verdade, é um gênio. Mano, não acredito nisso, já. Agora ele tem que ver com essa base aqui, ó. Mano, não é possível, velho. Tá aqui a vontade, tá aqui, ó. Ai, caralho. Eu tô com pena de você, Renato. Na moral. Na moral, eu tô com pena. Onde que ele tá? Na casa dele. Não, não é possível. Não, chat, eu vou. Não, eu vou lá na casa dele. Não, não acha, mas nunca. Não, eu me recuso. Eu me recuso. Onde aperta o botão pra eu parar de rir? Ó o Mares no chat também. Não, não é possível. Eu vou lá na casa dele. Não é possível. Não, chega. Não, eu vou lá na casa dele. 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 Não, eu vou lá na casa dele.